Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno, eu gostaria de mostrar para vocês hoje um complemento do AutoCAD, que é o Card Earth, que ele serve para você importar e exportar imagens e o terreno do Google Earth, tá certo? Então, ele é uma versão paga, está na versão 7 e eu vou demonstrar para vocês a versão, os principais comandos, tá certo? Então, quando você instala ele, você digita aqui Card Earth, aparece esse cara, vai abrir, tá? Enquanto isso, eu também vou abrir meu Google, tá? Meu Google Earth. Então, a primeira coisa que a gente tem que escolher é sempre a área de estudo, né? O local da área de estudo, tá certo? Então, o que você vai fazer? Você tem que desenhar o polígono no Google Earth do local que você vai trabalhar, tá certo? Lembrando que a ferramenta é aqui, o polígono, esse botãozinho aqui. Ou você já pode abrir o arquivo KML e KMZ com a sua área de estudo. Então, eu vou abrir aqui. Então, aqui ó, na minha área, aqui ó, KML, eu já tenho aqui ó, uma pequena área de estudo aqui na região de Cotia, município de Cotia, tá certo? Então, você dá um zoom aqui. Quando você abre o AutoCAD, vai vir essa aba aqui ó, Card Earth, tá? E essa barra de ferramentas, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar, né, a área, tá certo? O local. Então, eu vou vir aqui ó, em importar objetos, tá vendo aqui ó, clico aqui, importar objetos. Aí, ele vai perguntar, você precisa configurar o Datum, o sistema de coordenadas. Clica nesse primeiro botão, Geo Referência e Drawing. Vem aqui ó, selecionar sistema de coordenadas. Clica aqui. Aqui você pode vir aqui ó, no filtro, digitar CIRGAS, dá um Enter. E aqui você vai escolher o CIRGAS da sua região. No caso aqui tá a região de São Paulo, né, na região metropolitana, é a zona 23S, tá? Então, lembrando que você pode, pra você saber qual que é a sua região, você vem aqui no Google, ferramentas, opções, deixa habilitado aqui ó, o sistema UTM, Universal Transversa de Mercator, dá um OK. E aí você pode habilitar, visualizar as grades. Aí aqui ó, você vai ver em qual zona você está, tá bom? Ó. Então, no meu caso aqui, eu estou na zona 23. Então, eu venho aqui, procuro CIRGAS 2000, 23S, que é o Sul, né, Hemisfério Sul. Clico, dá um Aceitar, OK. Aí agora sim, eu venho nesse botão aqui ó, de Importar Objetos, tá OK? Aí aqui ó, eu vou selecionar essa opção aqui ó, Selecionar Arquivo KML. Vou aceitar, e aí ó, eu vou vir, vou selecionar o meu arquivo KML, que é esse aqui do Google, né, esse aqui. Então, eu venho aqui, abrir, seleciono aqui ó, verifica se tá aqui, OK, seleciona, aceita. E aí, automaticamente, ele vai georreferenciar o arquivo, né, veja aqui no plano cartesiano do AutoCAD, já tem as coordenadas aqui ó. Então, caso não apareça pra você a coordenada do cursor, venha aqui do lado direito ó, nesse botão de customização, e habilita a opção de coordenadas, tá? Próximo passo, né, é importar a imagem, né, pra gente trabalhar com a imagem. Então, você vai vir aqui ó, Importar Geo Imagem, tá bom? Vai clicar aqui, e aí ele vai pedir pra você selecionar a poliline, tá? Então, vou selecionar a poliline, e aí ele fala pra você, é, as opções mais importantes, deixa essa opção aqui ó, Clip Imagem, né, Cortar Imagem, tá? Outra opção também, né, você pode escolher aqui a resolução da imagem, eu vou colocar média, é, média. Tipo, híbrida, que seria imagem de satélite com o nome das ruas, ou só de satélite, ou um mapa, né, que seria do Google Maps. Posso escolher também o servidor, Google Bing ou Google Earth, eu escolhi o Bing aqui no caso, como exemplo, tá? E o mais importante, deixa habilitado sempre essa opção, Criar Word File, né, que é o arquivo de já referenciamento. Dão Aceitar, e ele vai pedir pra eu salvar a minha imagem, tá? Então, eu posso salvar a minha imagem JPEG, TIFF ou BMP. Então, eu vou salvar aqui como Imagem, Imagem Mesmo, tá? Salvar, e aí ó, ele tá conectando com o servidor e vai criar a imagem, tá? Demora um pouquinho, né, pronto, ó, conectou a imagem. Se eu vier aqui na minha pasta de downloads, você vai ver que ele criou a imagem, ó, e o arquivo JGW, né, então com esse arquivo aqui eu consigo importar em um SIG, né, a imagem. Se eu abrir duas vezes, ó, ó, ele tem aqui as coordenadas, tá? Tá certo? Então, o próximo item também que a gente costuma usar é importar a superfície, né, que ele fala aqui que é o Terrain Mesh, né, é a superfície do terreno. É esse botão aqui, ó, então eu clico, aí ele fala pra mim, ó, deixa a opção Criar Superfície Dentro do Polígono, né, Provedor Celso ou Google Earth, quando você habilita Google Earth, ele pede pra instalar, então deixa o Celso mesmo. Em Configurações, você pode deixar aqui a opção Team, que é a triangulação, né, pode colocar um Layer, então você vê aqui no caso Team mesmo, e dou um Aceitar. Ele pede pra selecionar o Poliline, e aí ele vai conectar. Pronto, quando ele conecta, ó, ele mostra, ele cria, ó, uma camada de mesh aqui, ó, no Google Earth pra você, tá? E aqui no AutoCAD, ele vai ter o visualizador do mesh, tá vendo aqui, ó? Então aqui tem uma opção, tá vendo, ó, você consegue habilitar aqui, ó, pode colocar, aqui tem a Rotacionar, né, Mãozinha, né, também, né? Aqui tem a opção também de você colocar a posição do Sol, né? Aí você pode tirar também, clicando nesse botão pra salvar, né, o Print da tela, né? Ou também você pode também colocar aqui algumas opções, tá? Como colocar, por exemplo, mostrar as curvas de nível, mas aqui no caso eu não quero, eu só dou um OK, e aí, ó, automaticamente ele vai criar aqui, ó, a superfície pra mim. Se eu selecionar, ele dá esse nome estranho aqui, ó, Arc Surface, tá? Se você explodir esse arquivo, ele vai converter em 3D Face. Cada triângulozinho aqui é um 3D Face. Agora, uma coisa muito comum que a gente usa também, né, é criar as curvas de nível, né? Então eu venho aqui no Card Earth, seleciono aqui o Mesh, né, e aqui eu venho na opção Contorno e Line, né, curva de nível. Clico, aí você fala aqui, ó, o intervalo que você quer, né, dos contornos, de 1 em 1 metro, e aqui o Index Color, né, também deixa 1 metro e 1 metro, contorno aqui pode, abita essa opção, e dá um OK. Seleciona a superfície, aí ele falou, ó, criou 84 polilines, né, OK. E aí ele vai criar agora os contornos, né, que seriam os textos das curvas de nível, tá? Demora um pouquinho. E olha que interessante, né, ó, ele, o que que ele fez? Ele escondeu a, a, a superfície, a triangulação, né, isso tá mostrando a superfície, as curvas de nível. Se você quiser mostrar a triangulação, você vem aqui em Mesh, abrindo essa opção aqui, ó, Set Mesh Visibility, tá? Seleciona uma curva de nível qualquer, e aí ele vai abrir de novo. Lembrando, né, que esse elemento aqui tá como um grupo, pode ver que aqui é um grupo, ó, com 1743 elementos, né, então é um grupo que tem aqui todos esses itens, tá? Beleza, né, se você quiser trabalhar, você pode explodir esse item aqui, né, e aí trabalhar com um arquivo separado. No meu caso, o que que eu vou fazer agora? Vou mostrar uma outra opção também interessante, que é criar um perfil do terreno, né, então a gente tem que ter aqui uma, um alinhamento, né, um caminhamento, que eu vou criar aqui uma, vou vir aqui na poliline, e vou criar aqui um transecto aqui, passando aqui na minha área de estudo, tá? Mais ou menos até aqui. Tá? Verifica se a sua poliline não tem elevação, tem que estar zerada, tá certo? E aqui, ó, eu venho na opção aqui de novo do Cade Earth, em Secções, Desenhar perfil, Draw Profile, clico aqui, E aí ele vai falar o seguinte, ó, Profile, unidades, deixa em metro, né, ou, é, mais comum que fit, né, pé, pé, pé. E aqui você pode configurar algumas coisas, ó, é, por exemplo, distanciamento da, no, no, no eixo horizontal, a cada 100 metros, né, e, e, o, o, o exagero vertical, né, geralmente a gente coloca 10, 10, 10 metros no eixo Y, tá? É, Station Line, quanto que você vai, você vai colocar, aqui, né, e aí você pode digitar aqui o tamanho do texto, né, então, eu vou, aqui eu vou deixar, vou deixar, da forma que tá, aceitar, aí ele pede pra selecionar a superfície, só clicar em algum elemento aqui dentro, selecionar, ele pede pra selecionar o poliline, né, o caminhamento, e aí eu clico em algum lugar aqui, ó, olha que interessante, ó, ele criou aqui as stacks, né, de 100 em 100 metros, e aqui ele criou o perfil, né, tá vendo aqui, ó, cada distância aqui, ó, tem 100 metros, se você der um zoom, ele faz um texto bem pequeno, ó, 0, 1, é, 100, né, tá de 100 em 100 metros, né, e tá aqui, ó, tá, ó, tá, como é um número quebrado, né, ó, o último não completou, né, então, seria aqui, ó, tá, aqui nós temos também em cada cruzamento a cota, né, elevação, e também uma outra opção interessante, a gente criar as seções transversais, então, eu vou ver aqui em seções, draw, draw cross, clico aqui, e ele fala o seguinte, ó, mesma, mesma, mesma as configurações, o mais importante é você, é, especificar a distância, né, da, da, do offset da seção transversal, então, eu vou colocar aqui, 50, 50, tá, intervalo, entre as estações, né, eu coloquei de 100 em 100 metros aqui, eu vou colocar de 50 em 50, vamos aceitar, mesma coisa, seleciona a superfície, e seleciona aqui, o eixo, ó, ele criou, tá vendo aqui, ó, uma seção a cada 50 metros, e aí eu só clico, aqui do lado, né, pra inserir, ó, ele tá configurando, olha que interessante, ó, ele criou aqui, ó, uma seção transversal pra cada, pra cada elemento, né, lembrando, ó, aqui ele coloca a cota, e a distância, né, negativo, da esquerda, né, e aqui também, ele coloca a distância, tá certo, ó, aqui tá de, 5, tá de, 1 em 1 metro, se você quiser inserir informações no perfil, ou na seção transversal, você vem aqui em seção, ó, inserir anotação no perfil, seleciona o perfil que você quer, né, dá um, vamos colocar aqui 20, aceitar, e aí onde eu for clicando, ó, ele vai inserindo, ó, as informações de elevação e distância, tá vendo aqui, ó, que interessante, ó, tá, se você tiver alguma interferência, como uma tubulação, ou uma sondagem, um córrego passando, você consegue, colocar essas informações, tá, dá um enter pra, pra, pra sair, e a mesma coisa na, seção transversal, eu venho aqui na, seção, anotar profile, né, escolho, a seção que eu quero trabalhar, né, e aí vou, trabalhando em cima, tá, então vamos tentar de novo aqui, então vamos lá, venho aqui em section, annotation cross section, seleciono, a seção transversal que eu quero trabalhar, essa daqui, dá um aceitar, e aí onde você clicar, ele vai dar pra você a cota, e a distância, né, em relação ao, ao eixo, tá, onde você for clicando, ele dá pra você, também, a informação, tá, e por último, também, o que dá pra fazer, é o seguinte, se você já tem uma imagem, já referenciada, e quer inserir, nela, né, então por exemplo, imagina que eu peguei essa imagem aqui, minha, tá certo, vou deletar ela, e eu quero inserir ela, de novo, então vem aqui, já referenciada, imagem já referenciada, clico aqui nesse botão, absolute, vem aqui, em fixed patch, coloco aqui, select folder, escolho onde tá a imagem, né, a pasta onde tá a imagem, no meu caso tá em downloads, e dou um aceitar, depois, ó, é só você escolher, a imagem, dou um abrir, e aí, pronto, ó, ele vai, inserir, a imagem, né, no caso aqui deu erro, porque, tá, o cs, ele mudou, tá, então vou tentar de novo aqui, vamos lá pessoal, lembrando, né, quando, se você faz alguma anotação, é, no perfil, ou na sessão transição, ele muda o cs, então você tem que deixar o cs, em word, digita o cs, coloca aqui, word, tá, pronto, aí você vem aqui, ó, no botão, imagem já referenciada, vem aqui, deixa absolute path, fixed patch, né, select folder, seleciona, seleciona a imagem de ela tá, na pasta, ok, aceitar, aí aqui ó, e dá um abrir, aí automaticamente ele vai colocar a imagem na coordenada, tá certo, e por último, né, se você quer, por exemplo, exportar um elemento pro Google Earth, né, então por exemplo, imagina que eu quero fazer, por exemplo aqui, desenhar essa rodovia, né, por exemplo, vou desenhar aqui, rodovia não, pra ficar mais fácil, eu vou criar um empreendimento imobiliário aqui, então aqui, né pessoal, voltando, eu vou criar um empreendimento imobiliário aqui, por exemplo, tá, vou fazer aqui no rodo mesmo, fechar, e aí o que que eu faço, eu venho nessa opção aqui ó, no CADERF, ó, exportar, cadê, cadê, CADOS OBJECTS, clico nesse botão, no nome, né, então por exemplo, deixa, posso deixar aqui aceitar mesmo, e aí eu seleciono o objeto, clico aqui, dou um enter, ele vai pedir pra eu salvar, né, então eu vou salvar na área de trabalho, vou clicar como, lote, tá, e vou dar um salvar, ó lá, automaticamente ele, exporta na posição, correta, tá, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa, estamos à disposição pra tirar as dúvidas, um abraço, Eu douce, ó lá.